Oi meu amor, você tava com saudade de mim? Eu viajei, você ficou com a Vanessa, não foi? Não, foi muito bem. É mamãe? Foi, minha boa tava boa. É, você ficou boazinha com a Vanessa? É, aqui. É, eu e você. Eu quero saber se você ficou boazinha com a Vanessa. A Vanessa disse que você ficou, que você obedeceu, que você dormiu na hora certa, que você comeu tudo. Você sentiu minha falta? Estou. Você sentiu saudade? Saudade de pata. De mim, né? É. Eu voltei, hein? Você me ama? Não, mas eu sempre vou dar. Ó, deixa eu falar. Você me ama? Claro. Muito? É. Eu também amo você muito. Sabe por quê? É. Porque você é minha mãezinha. Ai, tava cortando, gente. É porque eu tô sem tripé. Eu agora, mas já encomendei outro. Aí minhas gravações ficam tudo assim, meio ruimzinha. Gente, eu viajei esse fim de semana. Aqui, aqui. Comi o mais. Esse aqui é o mais não. Essa é a Francisquinha. É, porque é mais do nosso. É, e a outra é a Claudinha. Eu viajei sexta-feira e voltei hoje. É, aqui, ó. Com meu marido. Muito tempo que eu não fazia isso. Muito tempo. Porque eu viajo, mas ele fica. E quando ele vai, eu fico. Nós dois juntos, muito tempo que a gente não viajava. E aí nós viajamos, né, mamãe? Ó, quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, que eu fiz um vídeo lindo. Que eu vou postar daqui a pouco. Vamos. Vamos? Vamos aqui, ó. Aonde? Aqui. Dá um abraço. Ai, que gostosa. Ela fica com saudade. Fica toda eufórica quando eu volto, né? Você tirou o óculos pra guardar, foi? Não. Cadê o óculos? Daqui, lá fora. Tá lá fora? É. É? Você guardou, né? Guardei. Onde que você guardou? Na casa da zona. Na casa de quem? De França. Na casa de França? É. Ah, o óculos tá lá, mãe? E como é que você vai usar o óculos lá na casa de França? Eu vou, porque eu nasci. Você nasceu lá? É. Ah, agora eu entendi. Olha aqui, ó. Essa é a Claudinha. Essa é a Claudinha, quem tá do lado dela é a Francis. Você é quem? Você é quem? Francis? É. Fala seu nome. Não, é Euclice. Ah, Euclice, gente. Olha, pra quem é novo no canal, eu vou explicar essa história. Meu avô, ele gostava da letra E. E a minha avó queria botar o nome do primeiro filho, que talvez fosse homem, né? Ela achava de Francisco, que era o nome do pai dela. Só que nasceu Francisquinha. Fica de porta. Aí botou Francisca, mas meu avô nunca chamou de Francisca. Fica de porta, não é, mamãe? É. No Nordeste, eles têm essa mania, às vezes, de botar, chamar de outro nome. Então, ela é Euclice. Então, e o mais incrível é que ela responde pelos dois nomes. Mesmo com tanto tempo de Alzheimer, ela não esquece. E quem é Euclice? E quem é a Francisca? É Euclice. E quem é a Francisca? É Euclice. Mas você é a Francisca? É. Também, né? Seu pai que inventou isso, né? Ó, José Marculino. José Silva. Isso, José Pintor. Mamãe é do Juazeiro. É. Meu avô era conhecido lá no Juazeiro como Zé Pintor. Zé Pintor. É. Meu avô era artista pátio. Agora fazia muitas coisas lindas. É, fazia santinho de madeira. Restaurava a igreja, pintura. Meu avô era, né? Um artista. Agora ele tá no céu. Eu gosto. Sobra. É? É. José Marculino? É. É teu pai? É. Ele é bom? É. Ele é bonzinho, é? É ótimo. É ótimo. Olha, ele é ótimo. É. E quem é José Alves Sobrinho? Foi ele aqui. Não, ó. Aqui esse canto. Mãe, seu marido. Ó, seu marido José. Aqui foi a companhia dele. Ó, seu marido era José Alves Sobrinho. José Alves Sobrinho. Isso, seu marido, meu pai. Lembrou a Vanessa? José Alves Sobrinho. Foi. Isso. Foi a outra. Meu pai. Seu marido. Você casou com ele? Quero. Você casou? Não, eu te contei. Você casou ou não casou? É, eu casei aqui. Mãe, quem é Dircila? Eu soube. Dircila Muniz Silva. Sua mãe. E quem é Cláudia? Quem é a Cláudia? Ela. Ela quem? Professora também. É, professora também, é mesmo? Mas quem é a Cláudia? Ela é a filha do Paulo. É a filha do Paulo. Do Paulo, mãe. Olha, altas revelações. Ô mãe, eu não sou filha do José Alves? É. E quem é Paulo? É todo mundo. Mãe. Já tem no fim do mundo. Pai do sábio, pai do pai do pai. Meu Deus, que paixão. Tava com tanta saudade da minha vovó. Da minha floquinha de neve. Mas já estou de volta. Vida que segue. Né? É. Dá um beijinho, dá. Ai, que gostosa. É amanhã, gente.